Oi, eu vim aqui de novo no Bazar do Bem. Hoje é tipo dia normal que eles abrem uma sexta-feira especial. Então vai ter uma sala e algumas promoções. Então eu vou mostrar pra vocês. Entrando. Tchau. 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 Tem vários. Oh, da Ford, da Zara, da Junjun. Da Renner. Tchau. 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 E aí? Minha sacola já tá explodindo, coitada. Eu vou olhar tudo depois desse pra mim, tá? Isso daqui é só de olhar aqui fora. Nessa sala de 5 é de 1. De 1 não, de 2. Só tem muita coisa bonitinha aqui, cara. Que graça. Tchau. 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 O que é isso? 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 Música Música Sim, como? Música 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 acho mais fácil eu começar pelas coisas que não são minhas que eu não comprei pra mim no caso, né que foi ah, eu vou fazer esse bolo mesmo vai ficar esse troço aqui mesmo no chão porque eu tenho que lavar ainda elas esse foi R$10 tá dando pra ver assim eu tô sem calcunas da Ering essa outra camisa por R$10 também basiquinhos, né essa blusinha comprei pra senhora minha avó mas não coube nela triste é da do Darlene, ela já foi um pouquinho mais caro R$12 olha só nossa, é uma graça vamos dar aqui olha muito bonitinho tá certinho, gente eu confiro sempre embaixo do braço os botões se for algum estrago assim que não faça muita diferença então não tem problema tá certinho nossa, lindo agora agora pras poucas roupas que eu peguei nossa, dessa vez tava muito bom as roupas nossa não é que tava muito bom as roupas tinha muita coisa pro estilo que eu gosto é isso, não sei dessa vez tava bom pra mim esse crochêzinho foi R$10 ele tava por R$15 aí depois abaixando pra R$10 bom senhor vai tá barulho de carro gente sinto muito perdão deixa eu arrumar mais pra cá eu amei esse botão tamanho do botão que lindo olha que graxura crochêzinho básico isso aqui é uma camisinha básica preta só que não tem um monte de escrita de mindfulness mas ninguém vai parar e ficar lendo minhas costas então tá ótimo vai ser um preto básico pra ir trabalhar isso aí tem um detalhezinho aqui que eu não faço ideia do que significa mas enfim é tão difícil achar a blusa preta básica em brechó bazar em um bom estado mas aqui tá ótimo a gola também tá o preto não tá desbotado e foi R$2,00 gente R$2,00 aí peguei um cropped um croppedzinho foi R$5,00 gracinha né é da Yukon temos um casaquinho que eu falei pra mim que eu ia parar de comprar esses casaquinhos transparentes sabe que eu já tenho bastante suficiente mas olha essa cor que lindo olha que lindo meu eu vi eu vou ter que levar não tem escolha ele foi R$5,00 não estou vendo nenhuma etiqueta de nome de loja de marca eu vou colocar por cima mesmo e é isso aí ela foi ai que etiqueta caiu ela foi R$10,00 eu acho gente não lembro agora mas foi mais ou menos aí é da marca Santa Baronesa é um P consegui entrar nele ficou bom ficou bom no dia eu experimentei ela também por cima de uma leg então eu acho que vai ficar um pouco melhor sem a leg então tá tipo bem justinho mas eu gostei tanto no dia eu tinha visto mas eu achei que era assim mesmo que ela só tem ela tá com um botão só aqui mas eu vi e falei nossa que estiloso um botão mas na verdade tá faltando o outro e se eu cortar ninguém vai reparar vai achar que é um só um botão assim ai eu achei lindo eu posso colocar outro aqui de metal sei lá gostei gostei você faz seu estilo como era durante a semana então lá tem provador dá pra provar quando aquele mega bazar que eu fui da primeira vez não tem provador mas como eu gosto só de inchar por cima da roupa mesmo então foi bom porque dessa vez eu peguei nossa duas sacolas cheias de roupa então eu pude olhar provando olhando no espelho que quando tem um mega não dá eu não tenho muito de sair de praia quer dizer eu não tenho nenhuma saída de praia quando vi essa daqui eu falei pelo amor que sirva ficou assim bem injusto mas como é com um biquíni por baixo e tal vai ficar ok foi 10 reais é da summer color aqui atrás ela tá tipo bem pra cima mas eu vou tá de biquíni qual a diferença vai ser né poderia ser um pouco mais pra baixo mas chega aqui até o fim então tá bom pra mim não tem nenhum vestido de saída de praia gente é muito caro essas coisas esse daqui eu gostei bastante quando provei mas eu não sei agora eu não gostei muito do corte dessa parte aqui de cima tipo ele é meio bicudo não sei mas dá pra usar pra foto é que eu achei ele tão bonitinho que eu não queria deixar ele depois me arrepender ele tem esses detalhes aqui ah não consegui fechar até o fim sozinha mas no dia eu consegui ele foi 15 reais é da myplace esse é o tamanho P parece que tá bem pequeno esse daqui já foi um pouco mais caro ele foi 20 reais da Ducato e ele tem esses gostinhos aqui ó ai que lindeza tava bom de vestida hein que coisa linda ai eu fiquei apaixonada vamos ver vou mostrar os detalhes aqui de perto ele tá quase inteirinho tem um ou outro lascado mas tá muito lindo ah eu falei foi 20 eu falei né falei esse daqui já foi mais caro 30 reais os vestidos já são mais caros dependendo se não tá na promoção né só um probleminha assim eu não lembro como é que coloca porque ele tem essa amarração ele é belo mas é complicado eu não creio que seja de enfiar o buraco aqui na podia eu descubro como é que põe ele ele tem esses ferros ah muito lindo aí o fio será que é assim e eu quando eu descobri também tem que ter alguém pra me ajudar porque é impossível isso daqui sozinha ele tava amarrado quando eu experimentei aí eu só me enfiei no meio dos panos por último por último por último esse tricô feito a mão se não me engano esse foi 25 olha só que coisa linda achei tão lindo as manguinhas assim belo belo apenas um detalhezinho assim da mangueira e foi isso gente dessa vez eu achei muita coisa mas Bazar achou assim sorte é olhar tudo com calma com calma ou na rapidez olha tudo o negócio é olhar tudo tem que ter tempo né então até a próxima garimpa que você tenha bastante achadinhos